Olá, pessoal! O nosso escrito de hoje vai ser essa aqui, uma homenagem ao pai, né? Então, vamos lá, vamos fazer a escrita. Aqui já tá prontinho. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês o molde. O molde tá aqui, ó. A marca do super-homem, o pai e o super aqui. Ok. Agora nós vamos fazer o desenho. Deixa eu pegar a folha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos lá. Acho que aqui fica melhor. Vamos lá. E aqui é o símbolo, né? Fiz do lado errado. Símbolo do super-homem. O papai, ele é nosso super-homem, né? Fiz do lado errado. Fiz do lado errado. Basta... Fiz do lado errado. E aí furmedio do punto... Basta... São de lado errado. E aí? Fiz do lado errado. Fiz da lado errado. Então, acho que aqui Coach daguze de ouveu es um coloco... Vou engordar ele aqui um pouquinho. Ficou muito fininho. Peraí, assim, e desce, e aqui tem uma... Aí, agora nós vamos encher. Faz a bolinha aqui. O lugar mais grosso é aqui. Então, o charminho é aqui, ó. Esse pedaço aqui. Né? Aí vem. Como esse lápis é gostoso, gente. Maceio. Tudo de bom. Peraí, deixa eu fazer um... Pai, aqui é um triângulo. Aqui a gente faz uma pontinha. Mais gordinha aqui, mais fininha. Ó, vamos fazer um enfeite aqui. Pra ele ficar mais gordinho pra cá, né? Aqui. Isso aqui tem que juntar com esta letra na hora de cortar. Aqui tem que ter um coração. Cuidado na hora de cortar pra não afinar muito aqui a extremidade. Senão o coração sai. É isso. Aqui mais gordinho. Aqui mais fino. Né? Ok. Tá aí. Obrigada. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.